O negócio é matar titã, mena, colocar titã na panela e comer Da Takai, né, mena, ó Rapaziada, mais um vídeo aqui de mitagens de Eren Yeager, né, mena Já peço pra você se inscrever aqui nesse canal de live Tô pensando em trazer alguns jogos, né Não sei qual jogo eu trago, tanto jogo aí pra gente jogar, né Mas às vezes dá um príncipe, é isso Deixa aquele like, se inscreve no canal Mitagens do Eren Yeager Caralho, ele meteu, mano, foda-se Nossa, desde criança o moleque já é sempre Sanguinário Salve, salve, rapaziada, tranquilidade Eu tô tranquilo, espero que vocês estejam tranquilos também Bom, hoje eu trago aqui pra vocês as metagens do nosso querido Eren Atacai, mano Gente, ativa o Cirilo, Cirilo te notifica dos vídeos Se bem que mesmo ativando, não ativando o YouTube Não notifica nada nessa porca ali Agora Isso é desgraça Ai, 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 que agonia Caraca, caralho Caraca, porra Que porra eren, nigga Let's go, vai Ele fica assim na primeira temporada, né? Hoje em dia ele tá assim. Ellen, quer matar o Titã? Ah, Titã. Mó paz. Tá maluco? Ô louco. Enquanto você vai diabo. Negócio é matar Titã, mano. Colocar Titã na panela e comer. Com farinha. Nuh. Esse soco é lindo, hein? Foi lindo, foi lindo. Nossa, é muito forte. Eu sei que o vídeo tá legal, eu sei que o vídeo tá da hora. Mas é o seguinte, pro pessoal que quer saber desenhar, meta do fanart 3.0. Assim, mano. 3.0 evoluiu. Curso de desenho aí, o maior curso de desenhos da internet, mano. Se você quiser desenhar, quer desenhar seu pai, sua mãe, aquele crushzinho, mano. Mandar aquele desenho, né? Tá ligado que eu tô ligado? Mano, vou deixar o link na descrição com novas técnicas profissionais que levam a sério pra você saber desenhar do zero. Se você já tem uma noção, assim, de desenhar, já tem um talento, melhora essa técnica aqui que você vai ficar profissional. Link na descrição, tamo junto e é nóis. É, ele é 100% pistola. Mano, tem como? Ah, ele deu golpe da Anne. Muito foda. Muito foda, muito foda. Ele conseguiu botular o Titã, né? Por causa do sangue lá, que é a mulher real, blá, 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 né? Do Titã fundador, do caralho é a 4. Pô, mas esse Titã é do tamanho do Eren, mano. Ele só tomou uma, né? Arrancou a cabeça. O Eren de sacolinha. Nossa, que horrível, mano. Pô, mas esse Moro é resistente, hein, mana? O Moro resistente é esse aí, velho. Quebrou o meu braço, velho. Ai, meu braço, velho. Alguém vai... Vai um braço de Titã blindado aí. Vai tampar a pedra? O buraco, né? Sente a pressão, meu homem. Top, top. O Eren tá profissa na luta aí, né, velho? Eu me saindo. Eu fiz mais um pouco. Eu fiz quase o первым. Eu ganhei. Você não sabe o que você pode ter. Nossa Senhora! Vamos lá, mas não é isso agora? Muito muito Vamos lá, mais um é muito bonito né nossa matou quantos aí só nisso aí matou quantos mas aí foi culpa do erin as pessoas têm morrido lá e agora pensando será que foi culpa dele eu já não sei eu vou passar meus inimigos tá louco na cabeça aí o cara quer saber mais de nada eu vou matar todo mundo mesmo ai 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 Caralho, 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 fodeu! Calma lá Eren, para de ser tarado, deixa a Ranji, eu sei que a Ranji é bonita, né? Mas fica longe, meleque! Ué, essa é muito linda, essa transformação dela, véi. Ó, muito doido. Não deixou nem terminar a transformação, véi. Tava elogiando aqui, Eren. Chatão, né? Motif do Titã, muito bom. Nossa, é muito forte. Tô tremendo inteira. Mano, eu odeio esse cara no fundo do meu coração. Ah, eu não gosto desse cara do Floch. Antes o Eren era mó... Ah, caralho, foi o Matador do Titã. Olha a diferença do Eren agora. Moleque tá tranquilão. Mó paz. Mano, mudou pra caralho o olhado do Eren, mano. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, hein, mano.